A minha casa, somente em Ti, colocarei minha esperança, somente em Ti, construirei a minha casa. Somente em Ti, colocarei minha esperança, somente em Ti, minhas almas no prescanso, somente em Ti, eu pude respirar. Somente em Ti, colocarei minha esperança, somente em Ti, eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar. 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 E o meu coração deseja te encontrar.